A calça estava até onde? Era uma calça jeans? Calça jeans. Estava aqui nas canelas. A calça estava riada. De cueca? De cueca. Estranho, gente. É muito estranho essa informação, esse fato. Uma notícia que nos deixa muito consternados. O falecimento do cantor Nair, aos 71 anos, em Taboão da Serra. Porém, por trás dessa tragédia, há um mistério que está sendo cuidadosamente investigado pelas autoridades. Inicialmente, o plano era apenas realizar o velório e o sepultamento de Nair. Dando o último adeus a essa pessoa tão querida por sua família. No entanto, durante a madrugada, a polícia recebeu uma comunicação informando sobre a morte do cantor. Ao se deslocar para Taboão da Serra, os agentes perceberam que havia algo de errado nessa situação. Afinal, quem ligou para informar sobre a morte de Nair, se ele estava sozinho em sua residência? Além disso, o corpo apresentava uma pequena lesão que poderia indicar algo além de uma queda acidental. A hipótese inicial é de que Nair possa ter tido um mau súbito, caído da escada e batido a cabeça, levando ao seu falecimento. No entanto, as circunstâncias começam a levantar mais dúvidas do que certezas. A polícia ouviu depoimentos dos moradores da região e descobriu que uma pessoa, cuja identidade não foi revelada, afirmou que Nair não estava sozinho em sua residência. Essa residência, por sinal, parece ser uma combinação de comércio e moradia, o que torna a situação ainda mais intrigante. Outro fato que chama a atenção é que Nair havia se mudado para essa nova casa, há apenas 15 dias. A polícia quer entender o motivo dessa recente mudança e também descobrir quem estava com ele naquele momento fatídico. As autoridades já identificaram algumas câmeras de segurança na região que podem ajudar a esclarecer o que realmente aconteceu. Além disso, elas realizaram a coleta de impressões digitais na casa de Nair, em busca de pistas que possam indicar a presença de outras pessoas no local. O que mais intrigou a polícia foi o fato de que, ao levar o corpo de Nair para o Instituto Médico Legal, o veículo fez um desvio pela delegacia, antes de prosseguir para o AML. Esse procedimento não é comum, o que levanta ainda mais suspeitas sobre as circunstâncias desse falecimento. Então, a princípio, a hipótese era de um acidente doméstico, com Nair sofrendo um mau súbito e caindo da escada, batendo a cabeça. No entanto, com as novas evidências coletadas, a linha de investigação mudou completamente. Agora, a polícia precisa descobrir se Nair estava realmente sozinho, ou se havia mais alguém presente no momento da tragédia. Os exames de papiloscopia no corpo de Nair também serão realizados, para verificar se houve algum tipo de agressão física, como um empurrão, por exemplo. Tudo isso para tentar esclarecer o que realmente aconteceu naquela fatídica noite. Meu povo, esse é um caso que nos deixa muito preocupados e intrigados. Nair era um cantor querido e respeitado, e sua morte repentina certamente deixou um vazio na vida de sua família e de todos os seus fãs. Por isso, é fundamental que a investigação seja conduzida com todo o rigor e seriedade necessários, para que a verdade seja revelada. Vamos acompanhar de perto os desdobramentos deste caso, cobrando respostas e exigindo que a justiça seja feita. Nair merece que sua memória seja honrada, e que as circunstâncias de sua morte sejam totalmente esclarecidas. Imagine, meus amigos, a dor e a angústia que a família de Nair deve estar vivenciando neste momento. Ele era um homem amado e respeitado por todos, uma lenda da música brasileira, que, de repente, teve sua vida ceifada de maneira tão repentina e inexplicável. Seus entes queridos, seus fãs, todos nós, estamos unidos na mesma busca por compreender o que realmente aconteceu naquela fatídica noite. Ao analisarmos os detalhes deste caso, percebemos que as circunstâncias que levaram à morte de Nair, não são tão simples quanto uma queda acidental, como foi inicialmente apontado pelas autoridades. Existem diversos elementos que levantam sérias dúvidas e sugerem que há muito mais por trás dessa tragédia. Tudo começou quando a polícia recebeu uma comunicação informando sobre a morte de Nair. Ao se deslocar para o local, os agentes se depararam com o corpo do cantor em sua residência, que parecia ser uma combinação de comércio e moradia. Porém, um detalhe logo chamou a atenção, quem ligou para informar sobre o falecimento de Nair, se ele estava sozinho em casa? Segundo os relatos, o corpo de Nair apresentava uma pequena lesão, levantando a hipótese de que ele possa ter sofrido um mau súbito, caído da escada e batido a cabeça. No entanto, essa versão começou a ser questionada à medida que mais informações foram sendo coletadas. A polícia ouviu depoimentos dos moradores da região e descobriu que uma pessoa, cuja identidade não foi revelada, afirmou que Nair não estava sozinho em sua residência no momento do incidente. Isso nos leva a crer que talvez tenha havido a presença de outras pessoas no local, o que torna a situação ainda mais intrigante. Outro fato que chama a atenção é que Nair havia se mudado para essa nova casa há apenas 15 dias. A polícia quer entender o motivo dessa recente mudança, e também descobrir quem estava com ele naquele momento trágico. Será que ele tinha algum motivo especial para se mudar para essa residência que combinava comércio e moradia? Ou será que havia algo mais por trás dessa decisão? As autoridades já identificaram algumas câmeras de segurança na região que podem ajudar a esclarecer o que realmente aconteceu. Além disso, elas realizaram a coleta de impressões digitais na casa de Nair, em busca de pistas que possam indicar a presença de outras pessoas no local. Mas o que mais intrigou a polícia foi o fato de que, ao levar o corpo de Nair para o Instituto Médico Legal, o veículo fez um desvio pela delegacia, antes de prosseguir para o AML. Esse procedimento não é comum, o que levanta ainda mais suspeitas sobre as circunstâncias desse falecimento. Então, a princípio, a hipótese era de um acidente doméstico, com Nair sofrendo um mau súbito e caindo da escada, batendo a cabeça. No entanto, com as novas evidências coletadas, a linha de investigação mudou completamente. Agora, a polícia precisa descobrir se Nair estava realmente sozinho, ou se havia mais alguém presente no momento da tragédia. Os exames de papiloscopia no corpo de Nair também serão realizados, para verificar se houve algum tipo de agressão física, como um empurrão, por exemplo. Tudo isso para tentar esclarecer o que realmente aconteceu naquela fatídica noite. Meu povo, esse é um caso que nos deixa profundamente perturbados e intrigados. Nair era um cantor querido e respeitado, e sua morte repentina certamente deixou um vazio enorme na vida de sua família e de todos os seus fãs. Por isso, é fundamental que a investigação seja conduzida com todo o rigor e seriedade necessários, para que a verdade seja revelada. Afinal, como é possível que um homem de 71 anos, aparentemente saudável, sofra uma queda e tenha o desfecho fatal tão rapidamente? E por que suas calças estariam desalinhadas em uma suposta queda doméstica? Essas são questões que não podem ser ignoradas, pois podem ser indícios de algo muito mais sinistro. E, para piorar a situação, a falta de transparência e de informações claras por parte das autoridades também nos deixa extremamente preocupados. Será que eles estão realmente empenhados em desvendar o que aconteceu com Nair, ou estão tentando encobrir algo? Precisamos acompanhar atentamente os desdobramentos deste caso, pois a verdade precisa vir à tona. Nair merece justiça, e sua família merece saber o que realmente aconteceu naquela fatídica noite. Não podemos nos conformar com uma resposta simplista ou incompleta. Juntos, meu povo, vamos pressionar as autoridades, cobrar respostas, e garantir que essa investigação seja conduzida com todo o rigor e seriedade que o caso exige. Nair era uma pessoa querida, e sua memória merece ser honrada. Afinal, se realmente se tratou de um acidente, as autoridades teriam todas as evidências para comprovar essa versão. Mas, diante das informações conflitantes e dos questionamentos levantados pela polícia, fica claro que há muito mais por trás dessa tragédia do que gostaríamos de admitir. Devemos ter em mente que a morte de Nair não é apenas uma estatística, um número em um relatório policial. Ele era um ser humano, com sonhos, aspirações e uma vida inteira pela frente. E sua família, amigos e fãs devem estar devastados com essa perda. Então, cabe a nós, como comunidade, apoiar essa família, exigir respostas, e garantir que a justiça seja feita. Não podemos deixar que a morte de Nair caia no esquecimento, que seja tratada de forma superficial, ou com falta de empenho por parte das autoridades. Precisamos manter os olhos atentos, as orelhas bem abertas, e a determinação inabalável. Cada novo detalhe que emerge, cada pista que surge, pode ser a chave para desvendar o mistério que envolve a morte de Nair. E nós não podemos descansar até que a verdade seja revelada. Meu povo, essa é uma batalha que nos une, que nos fortalece como comunidade. Juntos, podemos fazer a diferença, podemos garantir que Nair tenha a justiça que merece, e que sua família possa, enfim, encontrar algum tipo de conforto e paz diante dessa tragédia. Quando pensamos na morte de Nair, somos confrontados com diversas perguntas que simplesmente não encontram respostas satisfatórias. Por que uma pessoa de 71 anos, aparentemente saudável, teria uma queda fatal tão rápida? Por que suas calças estariam desalinhadas, em uma suposta queda doméstica? E por que a polícia fez um desvio na delegacia antes de levar o corpo para o Instituto Médico Legal? Todas essas inconsistências nos levam a acreditar que há muito mais por trás dessa tragédia do que uma simples fatalidade. A polícia parece estar empenhada em desvendar a verdade, mas a falta de transparência, e de informações claras, também nos deixa extremamente preocupados. Será que as autoridades estão realmente determinadas a descobrir o que aconteceu com Nair, ou estão tentando encobrir algo? Essa é uma questão que nos assombra, e que nos impele a exigir respostas, a pressionar, para que a investigação seja conduzida com todo o rigor e seriedade necessários. Afinal, Nair não era apenas um cantor, ele era uma figura querida e respeitada por toda a comunidade. Sua morte repentina e misteriosa deixou um vazio enorme na vida de sua família, amigos e fãs. Eles merecem saber a verdade, merecem que a justiça seja feita. E, como comunidade, somos responsáveis por garantir que isso aconteça. Não podemos nos calar diante de tantas dúvidas e inconsistências. Precisamos manter os olhos atentos, acompanhar cada passo dessa investigação, compartilhar informações, e pressionar as autoridades, para que nenhuma pedra fique por virar. Juntos, meu povo, seremos mais fortes. Juntos, poderemos descobrir o que realmente aconteceu naquela fatídica noite, e garantir que a memória de Nair, seja honrada da maneira que ele merece. Deus nos abençoe e nos guie nessa jornada, para que possamos encontrar a verdade e oferecer conforto à sua família. Nair era um artista único, que tocou os corações de tantas pessoas com sua música. Sua partida repentina nos deixa profundamente abalados, mas não podemos nos render à desesperança. Precisamos lutar, precisamos buscar respostas, para que sua memória não seja apagada, e para que sua família possa, enfim, encontrar alguma paz. Meu povo, hoje vamos nos debruçar sobre um caso que tem deixado toda a comunidade de fãs e admiradores de Nair. O cantor falecido recentemente, profundamente intrigados e preocupados, a misteriosa, morte desse artista tão querido. Essa é uma tragédia que nos toca de maneira muito profunda, pois Nair não era apenas mais um cantor. Ele era uma figura pública amada e admirada por todos, alguém que deixou um legado musical inesquecível, e que proporcionou alegria e inspiração a incontáveis pessoas, através de sua arte. Ao analisarmos os detalhes desse caso, somos confrontados com diversas informações, que simplesmente não se encaixam em uma narrativa de uma simples queda acidental, como foi inicialmente apontado. Pelas autoridades, existem muitas inconsistências e elementos intrigantes, que nos levam a acreditar que há muito mais por trás dessa tragédia. O primeiro ponto que chama a atenção é o fato de que, quando a polícia foi comunicada sobre a morte de Nair, eles se deslocaram até sua residência, e se depararam com uma situação um tanto quanto... Peculiar. Afinal, quem ligou para informar sobre o falecimento do cantor, se ele estava sozinho em casa? Além disso, o corpo de Nair apresentava uma pequena lesão, o que levantou a hipótese de que ele possa ter sofrido um mau súbito, caído da escada e batido a cabeça. No entanto, essa versão começou a ser questionada quando os agentes ouviram depoimentos dos moradores da região. Uma pessoa, cuja identidade não foi revelada, afirmou que Nair não estava sozinho em sua residência no momento do incidente. E isso nos leva a crer que talvez tenha havido a presença de outras pessoas no local, o que torna a situação ainda mais intrigante. Outro fato que chama a atenção é que Nair havia se mudado para essa nova casa, há apenas 15 dias. A polícia quer entender o motivo dessa recente mudança, e também descobrir quem estava com ele naquele momento trágico. Será que ele tinha algum motivo especial para se mudar para essa residência que combinava comércio e moradia? Ou será que havia algo mais por trás dessa decisão? As autoridades já identificaram algumas câmeras de segurança na região que podem ajudar a esclarecer o que realmente aconteceu. Além disso, elas realizaram a coleta de impressões digitais na casa de Nair, em busca de pistas que possam indicar a presença de outras pessoas no local. Mas o que mais intrigou a polícia foi o fato de que, ao levar o corpo de Nair para o Instituto Médico Legal, o veículo fez um desvio pela delegacia, antes de prosseguir para o AML. Esse procedimento não é comum, o que levanta ainda mais suspeitas sobre as circunstâncias desse falecimento. Então, a princípio, a hipótese era de um acidente doméstico, com Nair sofrendo um mau súbito e caindo da escada, batendo a cabeça. No entanto, com as novas evidências coletadas, a linha de investigação mudou completamente. Agora, a polícia precisa descobrir se Nair estava realmente sozinho, ou se havia mais alguém presente no momento da tragédia. Os exames de papiloscopia no corpo de Nair também serão realizados, para verificar se houve algum tipo de agressão física, como um empurrão, por exemplo. Tudo isso para tentar esclarecer o que realmente aconteceu naquela fatídica noite. Meu povo, esse é um caso que nos deixa profundamente perturbados e intrigados. Nair era um cantor querido e respeitado, e sua morte repentina certamente deixou um vazio enorme na vida de sua família, amigos e fãs. Por isso, é fundamental que a investigação seja conduzida com todo o rigor e seriedade necessários, para que a verdade seja revelada. Afinal, como é possível que um homem de 71 anos, aparentemente saudável, sofra uma queda, e tenha o desfecho fatal tão rapidamente? E porque suas calças estariam desalinhadas, em uma suposta queda doméstica? Essas são questões que não podem ser ignoradas, pois podem ser indícios de algo muito mais sinistro. E, para piorar a situação, a falta de transparência e de informações claras por parte das autoridades, também nos deixa extremamente preocupados. Será que eles estão realmente empenhados em desvendar o que aconteceu com Nair, ou estão tentando encobrir algo? Precisamos acompanhar atentamente os desdobramentos deste caso, pois a verdade precisa vir à tona. Nair merece justiça, e sua família merece saber o que realmente aconteceu naquela fatídica noite. Não podemos nos conformar com uma resposta simplista ou incompleta. Juntos, meu povo, vamos pressionar as autoridades, cobrar respostas, e garantir que essa investigação seja conduzida com todo o rigor e seriedade que o caso exige. Nair era uma pessoa querida, e sua memória merece ser honrada. Afinal, se realmente se tratou de um acidente, as autoridades teriam todas as evidências para comprovar essa versão. Mas, diante das informações conflitantes e dos questionamentos levantados pela polícia, fica claro que há muito mais por trás dessa tragédia do que gostaríamos de admitir. Devemos ter em mente que a morte de Nair não é apenas uma estatística, um número em um relatório policial. Ele era um ser humano, com sonhos, aspirações e uma vida inteira pela frente. E sua família, amigos e fãs devem estar devastados com essa perda. Então, cabe a nós, como comunidade, apoiar essa família, exigir respostas, e garantir que a justiça seja feita. Não podemos deixar que a morte de Nair caia no esquecimento, que seja tratada de forma superficial, ou com falta de empenho por parte das autoridades. Precisamos manter os olhos atentos, as orelhas bem abertas, e a determinação inabalável. Cada novo detalhe que emerge, cada pista que surge, pode ser a chave para desvendar o mistério que envolve a morte de Nair. E nós não podemos descansar até que a verdade seja revelada. Meu povo, essa é uma batalha que nos une, que nos fortalece como comunidade. Juntos, podemos fazer a diferença, podemos garantir que Nair tenha a justiça que merece, e que sua família possa, enfim, encontrar algum tipo de conforto e paz diante dessa tragédia. Portanto, sigamos vigilantes, compartilhando informações, pressionando as autoridades, e nunca nos esquecendo do caso de Nair. Ele era uma pessoa querida, e sua morte não pode ser tratada com descaso ou indiferencia. Sua memória merece ser honrada, e sua família merece respostas. Portanto, meu povo, sigamos vigilantes, compartilhando informações, pressionando as autoridades, e nunca nos esquecendo do caso de Nair. Ele era uma pessoa querida, e sua morte não pode ser tratada com descaso ou indiferencia. Sua memória merece ser honrada, e sua família merece respostas. Que Deus nos abençoe e nos guie nessa jornada de busca pela verdade. Juntos, meu povo, somos mais fortes, e juntos, encontraremos as respostas que tanto precisamos. Não vamos desistir, não vamos permitir que essa tragédia seja esquecida. Nair merece justiça, e nós lutaremos por isso, até o fim. Mantenham-se atentos, meu povo. Continuem acompanhando conosco, pois traremos todas as informações.